Fala entusiastas, beleza? Estamos então com a parte final da montagem da guitarra É o momento agora de colocar as cordas Quem ainda não assistiu, assiste a playlist que eu vou estar deixando aqui embaixo Vai ter todos os vídeos, desde a desmontagem, do começo toda Da limpeza das peças, da lubrificação de tudo A montagem de novo, aí ó, a guitarra ficou Muito top, muito linda mesmo E eu já arrumei um comprador pra ela, vou fazer negócio com ele amanhã Hoje aqui eu tô gravando esse vídeo dia 14 de outubro Vou ver o que vai dar, né? Eu vou colocar as cordas novas nela aqui Comprei um encordamento de tensão 010 Aí da Giannini Modelo... Níquel Round Wound, não sei como é que fala aqui Mas é isso aí Vem uma corda Mizinha extra Custou R$32,90 esse cordoamento Então vamos lá Vamos começar a desmontar aqui, né? Vem embaladinho, tudo beleza Aqui tem as cores, a tabela de cor que equivale a cada uma das cordas Começando pela mais grossa aí, a dourada E aqui atrás eu vou desmontar esse tampo aqui Você pode usar, enfiar as cordas por trás pra ela sair aqui na frente Depois eu vou fazer a regulagem Vou desmontar e já acelerar o vídeo Como me acostumei o que eu tenho feito nos outros Pra ficar mais interessante o vídeo Beleza? Desmontado Aqui é a parte onde eu soldei no último vídeo Vou pegar aqui para as cordas Vem duas Mi, que é essa Prateada De a ordem aqui A Si é a corda roxa Corda verde é a corda Sol Corda Ré é a preta Corda Lá vermelha E a dourada é a mizona Vou começar pela mizona aqui Que foi a última que eu peguei Já vou Encaixar e deixar todas elas encaixadas Depois eu Eu faço a Depois que encaixar todas Depois eu faço a Finalização do aperto aqui Não parece ser tão simples Igual eu estava pensando não Tá certo ali É isso aí galera Todas as cordas colocadas aqui Passado por trás Top Agora eu vou Começar a encaixar elas aqui em cima Dentro das tarraxas E apertar uma a uma Vou começar pela mizinha Na verdade eu vou encaixar todas E depois eu vou dando um aperto final Não parece ser tão simples E depois eu vou dar um aperto final Eu vou dar um aperto final Amém. 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 Então, aí estão colocadas as cordas aqui. Agora eu vou passar pelo processo de afinar elas aqui. Vou cortar essas sobras aqui que restaram. Para ficar um pouco mais visual. Vamos lá. Beleza, fechou. Agora eu vou ter que desligar aqui o... Vou ter que desligar o telefone na gravação. Por causa que eu vou usar o afinador no próprio telefone. Eu não tenho outro aqui que tenha afinador. Eu não tenho aqueles afinadores analógicos, afinador digital externo aí, né? Vou ter que afinar usando o telefone. Mas antes de tudo, eu vou fazer a regulagem que dá a altura dos captadores aqui. Que eu andei pesquisando bastante quando eu tinha deixado em aberto no último vídeo. Eu vi que a altura aqui entre a captação aqui, a parte do imã aqui e as cordas é aproximadamente 3 milímetros. É o ideal. O meu tava dando 5 ou 8, me parece, né? Se eu não lembro bem. Mas aí entre 3 e 6 é o ideal, ó, deixar a altura aqui dos captadores. Aqui tá dando 6. Mas eu vou descer, eu vou... Na verdade eu vou subir eles um pouco. Pra poder dar uma captação melhor. Porque o que acontece? Quanto mais afastado a corda, menos som, ele capta. Quanto mais perto, mais som, ele capta. Mas vai correr o risco aí de mudar a timbragem da guitarra, né? Se ficar muito aproximado ou muito afastado. Então, pelo que eu vi na internet e o pessoal falando, é entre 3 a 6 milímetros. 2 milímetros. O D4 que tá dando aqui. Dando aproximadamente entre 3 e 4 aqui no risquinho. Pra quem não conhece aqui, pra quem não sabe, olha. Vou mostrar aqui na divisão aqui no 10, vai ficar mais fácil de entender, ó. Imagina o 10 aqui, é o ponto zero. Cada risquinho desse, após o risquinho aqui, central maior. Cada risquinho desse é 1 milímetro. Então, 3 milímetros seria. Primeiro risquinho, segundo risquinho, terceiro risquinho. Tá vendo que aqui já tem um risquinho médio, que é maior. Esse aqui já são 5 milímetros. Quando chegar no 11, já serão 10 milímetros. Ou seja, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Então, 1 centímetro são 10 milímetros. Meio centímetro são 5 milímetros. Então, 3 milímetros vai ser 3 risquinhos desse. Então, eu tô regulando aqui, você vai conseguir olhar por aqui, assim. Se tiver uma régua, alguma coisa mais calibrada, é melhor. Mas aqui, o meu uso aqui tá bom. Eu tô conseguindo enxergar legal aqui. E acho que... Aqui, você tá com uma boa regulagem de... Dos 3 milímetros, aí entre 3 e 4, né? Vamos ver o último aqui. A gente tá dando 4 milímetros. Vou ver do lado de cá agora. Tá dando 3 a 4. Mesma coisa. Beleza. Então, o captador aqui regulado na altura certa. Agora, eu vou fazer o processo de afinar ela aqui e depois eu volto. Isso aí, galera. Terminando aqui de regular. De regular todas as cordas aqui. Dei uma... Regulada nos carrinhos aqui da ponte, né? Naquele processo lá de afinar a corda solta e tocar na décima segunda casa. Tente aproximar o máximo. Não chegou a ficar 100%. Mas dá uma aproximada boa. Qual que é o processo? Se a nota estiver... Alta na segunda casa, na décima segunda casa, você... Aperta um pouco mais o carrinho. Se a nota estiver ficando baixa, você afrouxa o carrinho. Vou explicar melhor. Por exemplo, se você estiver tocando a pera, a corda. Casa solta, Mi. Décima segunda casa, como completa a escala, né? Natural, você tem que ter Mi de novo. São 12 notas. Se não estiver dando Mi, se estiver dando... Um Mi desafinado para cima, você tem que afrouxar. Você tem que apertar o carrinho. A referência é a corda Mi. Se estiver dando um Mi desafinado para baixo, você afrouxa o carrinho. E aí a nota vai subir. Entendeu? Então eu fiz esse processo. Estou fechando a guitarra aqui, terminando. A montagem. E é isso aí. Manutenção finalizada. Cordas novas instaladas. Não gostei muito do som das cordas. Parece um pouco metalizado. Essa aqui é a Janine. Depois eu vou plugar ela e fazer uns testes. Aqui eu estou com... O meu amplificador está queimado no momento. Então eu preciso de dar uma... Arrumar uma aqui emprestada para poder testar ela. Aqui eu vou tocar alguma coisa aleatória aqui. Só para... Só uma nota aqui para o YouTube não captar muito. Senão pega direitos autorais. Não sei tocar muito bem, mas... Para mim passou. Para mim está legal. Ser uma manutenção feita em casa. Eu acho que ficou legal. Gastei pessoalmente o dinheiro das cordas. E o dinheiro do óleo que eu comprei para passar nela. Mas é isso. Quem gostou deixa um like aí. Curta, compartilhe. Se as dicas foram interessantes aí. Passe adiante. Mande para o colega, mande para o amigo. E deixe suas críticas e sugestões também abaixo nos comentários. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Assim termina a saga então. E... É isso. Considere se inscrever no canal. Deixar seu comentário e tirar. Abraços.